Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha cozinha! Hoje eu vou fazer uma sobremesa deliciosa que se chama Banana Pudding, uma sobremesa gringa, típica dos Estados Unidos, muito famosa em Nova York, principalmente, e que fica delicioso! Então, já deixa aqui o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, todas as informações minhas e do André, bem como a receita, estarão aqui embaixo no box de informações. Bora lá começar! Vamos colocar 360 ml de água, temperatura normal, e vamos colocar uma lata de leite condensado de 395 gramas e bater por um minuto. Aí, depois que bater por um minuto, a gente vai colocar dois potinhos desse pudim aqui de baunilha, de 50 gramas, e bater por mais uns três minutinhos. Daí eu já volto para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai bater água com o leite condensado, aproximadamente um minuto. Na hora que eu adicionar o pudim, eu venho mostrar aqui para vocês, como fica. Vou tomar o pudim, pudim de baunilha, ele vem mais ou menos 50 gramas, e a gente vai colocar dois, que é 100 gramas. Eu uso esse aqui, ó. Não necessariamente precisa ser dessa marca, tá? Mas é um pudim de baunilha. Agora nós vamos bater mais de dois a três minutinhos aqui para misturar bem. Vou raspar aqui na lateral da minha panela. O bom dessas espátulas de silicone, que a gente pode bater, que não tem problema nenhum. Não faça isso com uma colher de inox, por favor. Vamos esperar de dois a três minutos, eu já venho aqui mostrar para vocês. Esse quente de vidro, eu vou colocar no micro-ondas, e vou colocar de dois em dois minutos, e parar de dois em dois minutos para mexer. No total, são seis minutos até engrossar. Se você quiser fazer numa panela, não tiver micro-ondas, ou não gostar de micro-ondas, pode colocar na panela e mexer até engrossar. Eu acho mais fácil o micro-ondas. Seu dois minutos, a gente vem... Olha, está saindo fumaça. Dá uma mexida. Esse barulho é a panela de pressão que eu estou fazendo pinhão. Quem aí gosta de pinhão? Eu amo de paixão. A gente dá uma mexidinha. Volta. Mais dois minutos. Isso até completar seis minutos, tá? E deixa. De dois em dois, a gente vai tirando. Olha como ele vai ficando. Está vendo? Vai começando a engrossar. Está saindo bastante fumaça. Olha. Está vendo aqui, olha, no fuê? Vai começando a engrossar. Vamos batendo. Agora eu vou voltar pela última vez, os dois minutos, você já vai dar aquela engrossada. Os últimos dois minutos, olha como ele fica. Está vendo? Fica bem grosso, inclusive. É nessa consistência que tem que ficar, se vocês forem fazer na panela. Agora nós vamos levar, esperar esfriar isso aqui, levar um pouco a geladeira, porque depois a gente vai misturar aqui o chantilly. E não pode misturar quente, porque senão o chantilly derrete, né? Então, a gente vai levar, olha que lindo que fica o creme, está vendo? Nós vamos adicionar aos poucos o chantilly. Um pouco mais da metade do chantilly, porque a outra metade a gente vai usar para decorar o nosso banana pudding. Está bom? Já já eu vou. Três colheres de sopa de açúcar e um litro de creme de leite fresco. Eu usei dois desse daqui da fazenda. E nós vamos bater em ponto de chantilly. Quando tiver no ponto, eu venho aqui mostrar para vocês. Tem que ser esse fresco, porque senão não vira chantilly, tá bom? Então, deixa ele bem geladão na geladeira e um pouquinho antes de você fazer, você retira ele da geladeira. Quanto mais gelado, mais bonito e mais gostoso fica o seu chantilly. Tem gente que gosta de botar a estrada de baunilha. Ok, eu também às vezes ponho, mas como hoje o pudim é de baunilha, o sabor já vai ficar bem acentuado, tá bom? Já já vou cortar as bananas. Cortar em rodelas bem fininhas, as quatro bananas, para a gente começar a montagem do nosso banana pudding. Chantilly. Aqui, sempre muito cuidado quando for usar chantilly fresco, porque se você ultrapassar o ponto, vira manteiga, tá bom? Então, esse é o ponto de chantilly. Aqui eu tirei o pudim da geladeira, ele ficou mais ou menos 45 minutos. Então, ele está de morno para frio, eu coloquei uns 10 no freezer e ele está bem friozinho. Então, a gente vai começar a adicionar o nosso chantilly. E mexer devagarzinho com foia, porque eu não quero que ele perca essa consistência de estar bem fofinho. Então, a gente vai misturar. Então, eu vou misturar e já venho aqui mostrar para vocês. A gente pega agora, na montagem, uma forma, um pirex de vidro e vou colocar um pouco de caramelo, calda de caramelo, essas caldas para sorvete mesmo, para começar a fazer a montagem do banana pudding. Então, aqui, ó, eu já cortei a banana, uma dela pequenininha, porque tem duas bananas, vou cortar mais duas, porque eu gosto de cortar porque ela vai ficando escurecida, né? Então, eu vou cortando conforme eu for usando. E hoje eu vou usar a bolacha Maria, porque eu não achei a bolacha amanteigada. Vou abrir, vou começar a colocar uma camada da bolacha. Agora eu coloquei uma camada da bolacha, vou colocar uma camada do nosso creme delicioso aqui por cima, ele fica bem suave. Digo assim, porque às vezes a pessoa pode pensar, ah, colocou leite condensado que vai ficar doção, não fica não, fica bem gostosão. E vou colocar, colocando as bananas. Já venho aqui mostrar para vocês, porque o mamão só é complicado, né? Ó, terceira camada, vou colocar a terceira de bolacha. Já cortei mais duas bananas, é que a banana nanica minha era grande, mas se for média ou para pequena, pode ser cinco ou seis, tá? Na receita eu coloquei quatro, porque elas são grandes. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho que ela é, ó. Ela é gigantona, tá vendo? E vamos lá, vai dar umas cinco camadas, mais ou menos. Eu não estou filmando camada por camada, vocês viram aí que eu tirei foto, para eu não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Gente, é muito, muito, muito gostoso, façam. Já, já vem mostrar. Bom, última camada aqui eu coloquei chantilly. E agora eu vou pegar a calda de caramelo, fazer uma gracinha, né? Assim, ó, por cima. Não sou muito boa nas decorações, não. Mas, vamos lá. E agora a gente põe para gelar, mais ou menos umas três horas na geladeira e pode servir. Quando eu for servir, eu venho aqui mostrar para vocês. Até já, já. Olha que lindo que ficou o banana pudim. Nós vamos servir. Então, vamos lá. Uma mão só é complicado, né? Mas vamos que vamos. O Alexandre está ajudando aqui. Olha que lindo, gente. Tudo com uma mão. Vamos lá, experimenta, Alexandre. Tem que fazer cara de que está gostoso, hein? É bom mesmo. E agora, Valentina? Já vai deixando joinha, se inscrevendo no canal da minha avó. E segue no Instagram. Como é que é o Instagram? Poderosa 50. Poderosa 5.0 oficial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.